É hora da gente falar da campanha de vacinação. Neste sábado é o dia D da campanha de vacinação antirrábica. Para a gente falar sobre este assunto, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o coordenador do CCZ, do Centro de Controle de Zoonoses, o veterinário Everton Ottoni. Everton, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Prazer estar aqui novamente no RCN Notícias. Bom dia a todos os moradores de Três Lagos, os tutores dos nossos pets, dos cães e gatos de nossa idade, com essa notícia fundamental que é a imunização contra a raiva dos cães e gatos da cidade, que é nesse 30 de setembro, sabadão, último dia do mês. Setembro se faz como o mês de campanha mesmo, antirrábica, rural, urbana. E a nossa meta aí é atingir mais próximo, facilitar para os tutores deslocar com seus animais mais próximo à casa, inclusive com o clima que a gente está tendo. Então, essa facilidade a todos que possam aproveitar e imunizar, manter a carteirinha de vacinação em dias para se resguardar, se proteger e dar ali o melhor para o seu pet, cuidados, o bem-estar do seu animal. Qual que vai ser o horário da vacinação? Nós vamos trabalhar das 8 da manhã até as 16 horas. Então, vai ser direto, sem intervalo. Esse calorão é a equipe que vai sofrer um pouco, né? A nossa equipe, né? Se não tiver uma chuva até lá, para dar uma refrescada, é muita água, muita hidratação, muito cuidado com os pets, porque caminhadas no asfalto quente, para não prejudicar aí a sua patinha, porque está muito quente. Então, assim, as pessoas que vão direcionando aí até o ponto mais próximo, pesquisar bem, olhar a lista para ver o mais perto de verdade, para que tenha aí o menor desgaste possível, né? E não estressar esse animal. Chegar o mais próximo possível ali em horários mais frescos, né? É difícil falar qual que é o mais fresco, mas... É melhor bem cedinho, né? Mais cedo. Quem puder, né, Everton? Evitar os horários de pico ali, né? Entre 11 horas ali, às 14 horas, né? Que o sol é mais ardente um pouco. É, você falou de uma coisa importante, cuidado com os pets, por conta desse calorão. Quem puder levar no veículo, né? Quem, claro, que nem todo mundo às vezes tem veículo, né? Mas tomar todo o cuidado, né, Everton? Deixar toda aqui a estratégia também, né? Quem chegar com um animal mais agressivo, avaliar bem o posto de vacinação, chamar algum servidor antes, ó, meu cachorro é mais agressivo um pouquinho, né? Ele não gosta mais de companhia de outros, né? Ou se tiver muito gato. Chamar o pessoal para se deslocar um pouquinho até o cão. Isso é uma dica que eu dou, que pode ser feita rapidamente com esse calor, para que não perca a temperatura de vacina. Então, vai lá antes, fala, ó, tô com o meu animal ali e tal, manda alguém avisar e chamar, para evitar transtorno, não ter nenhum acidente aí entre animais, né? Nem com pessoas. Aos donos dos felinos, tomar cuidado, porque para não que perca seu animal na rua, porque felino é mais assustado e é uma latição danada. Eles começam a se comunicar e é normal, né? Quer demarcar ali o território, mostrar a presença, então, vira aquela loucura, né? Evitar, assim, a fila, pegar a fila ali. Se vê, fica meio resguardado um pouquinho, até tiver um acesso ali, uma sombrinha, para que possa ser atendido e evitar problemas, né? E com focinheira, esses animais mais propícios, né? A ser menos sociável, né? Esse meio, para que não tenha nenhum risco ali. Com uma guia boa, que não possa se escapar. Os nossos históricos passados, graças a Deus, né? E toda a responsabilidade dos tutores teslagoense, foi de livre, né? Demanda tranquila, sem nenhum fato crítico. Graças a Deus. Qual que é a estimativa de vacinação de cães e gatos que devem ser vacinados? A gente tem uma meta prevista a atingir até 10 mil vacinas agora nesse sábado, porque tivemos uma demanda muito boa já de castramóvel no dia a dia, né? Desde o começo do ano, vacinação rural, várias idas em Arapuá, fazendo ali uma intensificação ali. Fomos três vezes no distrito de Arapuá fazer outras rotinas, mas a vacina estava junto. Então, a vacina está junto sempre, né? Castramóvel, né? Das 7 às 17. Então, a gente tem essa meta de atingir até esse número, né? O nosso estoque momentâneo. Mas os relatórios passados de outros GAD ficam nessa faixa, né? De 7 mil, 8 mil, né? Fica nessa briga. Tem muitas pessoas já procurando durante a semana, em dias normais mesmo, não só aguardando o dia D. Sim, deixo claro aqui a todos que quiser adiantar. Castramóvel se encontra na Secretaria de Governo, está lá das 7 às 17. Pode levar seu pet lá. Quem não quer se comprometer em posto de vacinação, né? em correria de vários animais misturados. Ou no CCZ, no horário comercial. Hoje ainda é quinta-feira ainda. Pode estar aí no horário comercial das 7 às 11, das 13 às 17. Qualquer dúvida, informação, ligar no 3929-1803. A equipe está lá para atender e pode antecipar. Bom, e neste sábado, são 30 postos de vacinação? Que são os postos de saúde? Onde mais? 30 postos de vacinação, incluindo o CCZ, incluindo o quadro do Jupiá, ginásio de esportes, postos de saúde, né? Do bairro, praticamente quase todos escalados. O shopping, também com a microchipagem num evento que vai ter em parceria lá, que é o Mister, é um desfile de cães. Vai ter esse desfile lá e lá vai estar microchipando também, lá no shopping Tras Lagoas. Dentre outras unidades, como o Campinho da Botafogo, Associação, né? Lá do São João, moradores do Paranapunguá, na Associação do Celso. Então, sim, são vários, o Crás, Coração de Mãe, partes da assistência social, partes do esporte, partes da Secretaria de Saúde. Praticamente todo bairro, toda região vai ter um ponto, né? O mais próximo ali, para facilitar esse translado do animal. E aqui na área central? Aqui na área central, nós temos a imunização agora, que vai ser ali, né? Em frente ao nosso cartão postal, a nossa Lagoa Maior, ali na antiga biblioteca, né? Olha onde está. É a biblioteca municipal. Ali está junto com a imunização, então a educação e saúde junto lá. Ali é o local ideal. O pessoal já vai vacinar o cachorro, já aproveita para tomar uma água de coco, né? Quem vai caminhar, de manhã. Já curte o paraíso da lagoa. Ali é um ponto bem centralizado que a gente resolveu colocar. Qual que é a importância dessa vacinação antirrábica, Everton? A importância dela é manter o animal com essa imunização. Caso se depare, né? Com um acidente, com um morcego, com o vírus da raiva, ele está imunizado. Que é algo que a gente está tranquilo. Não tem casos aqui em cães, nem em gatos. É a longo prazo, né? Se teve casos há muito tempo atrás. Então, sim, é imunizar. Se prevê o futuro, né? Se possa acontecer. Então vai estar imunizado. É estar em dias com a vacinação, porque é direito do animal estar. O tutor deve estar com a posse responsável completa, né? Travada. Tudo imunização e engloba isso, né? Porque é uma zoonose, a raiva. Então, a antirrábica é a mais importante da pública, porque é gratuita. Não tem custo algum. O poder público oferta essa vacina, dentre outras vacinas, que é dever do tutor dar ao seu animal todos os cuidados com o veterinário e tudo mais. para viajar para fora é exigido essa vacina. O cachorro não vacina se não tiver com a antirrábica em dias. Não sai para outro país. Não embarca, né? Em avião, nem em aeroporto nenhum. Essa parte aí é de grande importância. Atualização. Em caso de morder alguém, é constrangedor, né? O animal mordeu o vizinho. E aí? Cadê a carteirinha de vacinação? Está atualizado? Opa, está tudo em dias. Meu animal está livre da raiva. Já facilita o atendimento humano depois, né? O segmento com esse protocolo que vai ser definido com essa pessoa, com essa vítima que foi mordida. Então, sim, é muito importante. E, sim, prevenir é a melhor situação que eu vejo em tudo, né? Em qualquer patologia, qualquer zoonose. E a raiva está aí. Só precisamos do mínimo da contrapartida dos tutores de Três Lagos. E é de graça a vacina, né? Quem não tem a carteirinha, mesmo assim, pode levar o animal? Pode levar o animal. Vai ser feita uma nova, mas o ideal é que encontre, né? Porque senão todo ano vai fazendo uma nova. Se a pessoa só leva no dia D, tranquilo, ela sabe que tem um ano de intervalo. Então, vai ser dada uma nova lá com a partida, chegar em casa e achar depois, junta ela e agrega para que tenha ali, vai ter um kit de carteirinha, né? Mas é interessante. O intervalo é de um ano a partir de três meses de idade. Felino e canino pode tomar a vacina, tá? Três meses depois de adulto a cada ano. Ah, não sei, eu adotei um animal agora, não sei quando tomar a última. Faça a vacina nele, tenha o controle de agora em diante. Então, assim, agradecendo aí o apoio que a gente pediu, né? A Secretaria de Saúde, a Diretoria de Vigilância de Saúde, a gestão da Prefeitura do Anjo Guerreiro, que abrindo essa exceção, né? Sempre para a gente intensificar os pós de vacinação, porque são mais de cem servidores que vão trabalhar a faculdade AMs com os estudantes de medicina veterinária dando apoio. Agradecer a coordenadora, né? A Kika lá, que vem aí dando esse apoio sempre para o Centro de Controle de Zoonose para a gente poder fazer mais e com mais qualidade e estar atendendo aí a todos nesse sábado que está chegando, né? No dia 30, o dia D da campanha antirrábica e livre da raiva. Vamos fazer aí a disseminação do post. Se você não tiver, eu vou deixar com você aqui o folderzinho colorido, né? Com todos os pós de vacinação para que cada um de vocês dissemine no WhatsApp, no grupo de família, no grupo de trabalho, para que possa atingir o máximo de pessoas possíveis para mobilizar aí os tutores e levar as suas pés para atualizar a carteira de vacinação antirrábica. Maravilha. Obrigada, Everton, pela tua presença. Eu que agradeço. Dúvidas do Centro de Controle de Zoonose. Mais uma vez, 3929-1803. Estamos à disposição. Obrigado, Ana. E sendo notícia a toda a equipe aqui. Um bom dia a todos. Uma boa quinta-feira. Uma boa quinta-feira.